Fala rapaziada, estou mostrando o par de pneus que vai para o Luciano da cidade de Conselheiro, Lafayette, Minas Gerais. Produto descrito como 95002, pneu traseiro Sport Pro Auto 1.5 Baja 5B. Ou seja, pneus traseiros é só borracha, não acompanha roda nem espuma, não tem o insert, é somente o pneu, é o par de pneus traseiros, aqui você viu o lado interno, aqui você está vendo o lado externo, observe bem a borracha do produto, reforçado para topar qualquer terreno. Esses pneus são traseiros, é o par de pneus traseiros, compatível com o Auto Modelo Baja 5B, das marcas Rovan ou HPI, então se você tem o Auto Modelo, que seja compatível com o Rovan ou HPI, tem que ser o Barja 5B, aquele bug, é o bug. Não tente colocar esses pneus no Barja 5T, aquele caminhonete, estilo picape, que não vai caber, porque as rodas daquele são maiores, esses pneus são para rodas do Barja Buggy. Novos, originais, verificados, vamos virar aqui para você ver o outro lado. Pneus novos, é só montar e usar. Valeu, Pedics Comercial, um grande abraço.